Dia 20 de novembro, dia da consciência negra, no novembro negro, dia de importante caminhada em Salvador para reafirmar nossa luta contra o racismo, pela igualdade racial, contra a intolerância religiosa. As ruas do centro de Salvador ganharam um toque especial na celebração do 20 de novembro, dia nacional da consciência negra. O 20 de novembro é um dia muito importante para todo o Brasil. Trabalhadores, estudantes, mulheres e sindicalistas caminharam do Campo Grande até a Praça Municipal. Com o tema Década Internacional Afrodescendente, a 36ª Marcha foi realizada pela Coordenação Nacional de Entidades Negras, CONEI. A data lembra o falecimento do líder negro, Zumbi dos Palmares, considerado pelo movimento negro o símbolo maior da luta e resistência dos escravos no Brasil. Queria agradecer a deputada Fabiola Mansur por sua iniciativa como parlamentar na Assembleia Legislativa da Bahia fazendo políticas públicas voltadas para os negros e voltadas para a discriminação racial.